Ah tá, o PC aí falou que não dá pra colocar de trem A menina é louro, tá Tchau, Gil Mas, cadê a carreta do tempo? Você tá roubada? Vai sim mesmo Ué, batia aonde aqui? É, ruim hein Vocês estavam com carga de contrato? Não sabia Agora ele sabia Por que descancelou? Eu vou com vocês aí, sigo vocês Se cancelou, perde Já acabou a missão É, vem só de cavalo Ou pega uma carga Na mesma cidade Pra qual cidade quer? Pra qual cidade quer? A gente tem que chegar em 5 E então, se torna esquerda Nosso destino é Sidney Vê se você achou alguma coisa pra Sidney Se torna esquerda Vilis pra Sidney Vilis É, achei grãos É, tá carregando grãos Não, provavelmente Não, não era mesmo Para você Gil Aqui atrás Aqui atrás Tá chovendo aí, Gil? Na vida real? Pra caramba E aí, tá chovendo, Felipe? Não Fala, hein? Aqui vai chover amanhã e quarta-feira ainda É, acho que aqui também, né? E frio, 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 frio Felipe deixou a gente no vale Oi, eu falei, gente, vocês não viram? Não E era sério, né? Ficara enxerido, né? Ficara enxerido Três semanas, hein? É, falta três semanas só A gente tá pensando Acho que a gente deve ir pra Floripão Então fechou Só me avisa antes Só me avisa antes pra eu... Só me avisa antes pra eu pegar folga São você Ah, tá Onde que o Gil mora mesmo? São José Quando eu pegar a férias, vou passar um visor Quando eu pegar a férias Não é perigoso o motorista? É, eu moro aqui também, ô Felipe Hã? Vai querer vir mesmo? Eu falei, é por causa de você, ué Não sei Aí os dois vão voltar no restaurante do vovô Quando eu pegar a férias eu vou pro Maranhão, cara Olha isso E ô Felipe Três horas daqui, mano, eu tô BFF Subindo a serra Subindo a serra aqui A serra do Rio do Rastro Subiu a serra Encontrou Mas você vai vir pra cá quando? Que dia? Então, tamo pensando ainda Mas eu acho que... Depois do feriadão? Não, antes Antes do feriado? É, no feriado a gente não quer... Que feriado? Em setembro Ah Tá aqui em Curitiba emenda de 08 também Ah, você tá de Curitiba, Felipe? Sim Achava que você era de Porto Alegre Não A gente vai passar em Curitiba A gente vai passar em Curitiba A gente vai passar em Curitiba aí, ó Só me avisa pra mim sair da cidade A gente querendo encontrar ele Vai pagar um ban-off pra gente? Ai 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 Vai ser em Setembro é esse, gente? É Agosto Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou Cofu de novo, Dani Traz um... Um Confianacal pra mim daí Confianacal Foi muito bom que o Confianacal É A ela vir pra cá e traz um... Taverna aqui Aquele taverna, meu deus do céu, tá louco. O Ju não gostou de jeito nenhum. Tá louco hein Ju? Quê? Tá louco hein? É, tá louco mesmo. É o que diga. Se o Ju gostou lá do... Do Sanduba do Boot Game lá, o Chapa Quente também acho que ia gostar hein. Ah, ia achar? Chapa Quente é? É. Estilo... Mas onde é que é o Chapa Quente com a cidade? Ah, ali é bom. Tá lento hein? 60 km daqui. É pela 105 né Felipe? É, tá lento hein Ju? Aham. Mas você não quer esperar eu e o Ju não? Não, a gente ficou pra trás. Aqui não corre. Nós? É, o nosso não corre. Porque é... World of Trunks. São pra trás. Não dá pra acelerar. As meninas dominam aqui. Não, não espera o Gil. Cara, não espera o Gil. Não espera o Gil. Não espera o Gil. Pode ir. Corro. Não, as meninas são líderes. Não vai esperar ninguém. Corro de mim. Eu tô correndo aqui. Vou te apontar. É. Ô Gil, tem caminho secreto lá. Eu tô ligado. Já fez? Eu vi no vídeo. Ah, você viu o vídeo lá? Sim. Onde tem? Mas... É, dois pedacinhos ali em Sidney. Cara, o único caminho legal mesmo... É pequenininho. É o único caminho legal mesmo é eles estão pro São Paulo. De resto é... É, tem que levar a Lula. Lula não foi ainda. Então, próxima viagem estão pro São Paulo. É. Vou indo pra... Espera aí, Felipe. Pô, Felipe. Ah, tá. Não vi que vocês pararam. Ainda passou no mapa ali. Ainda passou no mapa. Ainda passou no mapa. Tem mal, gente. Pô, 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 gente. Se tiver parado eu vou bater... Se tiver parado eu vou bater atrás. Ah, vou bater no Felipe. Vou bater no Felipe. Então quer dizer que o Felipe vai sair da cidade só porque a gente vai passar. Olha só, hein. Ah, Curitiba daqui é umas cinco horinhas de carro. É, então. A gente para lá, dá um... Quer dizer, dorme uma noite lá pra dar uma descansada. É, mas no dia seguinte a gente vai. E os cachorros vão naquela ali também, Dani? Vou. Os dois. Os carros que tem mais. Os tapetes. Aham. O marromzinho tiver se chamar Chewbacca, né? Parece, né? É, o cachorro vai chubar, cara? Aham. Não sei somente, Lu. Aí parece mais ainda. Eu achei que a Lucia tinha conhecido o cachorro. Não, não. O caso sem cachorro? Eu não. Não gosto de cachorro. O caso... O caso ele é o cachorro. Ele mesmo com o meu cachorro. É o cachorro do Doianinha. É o cachorro do Doianinha. Vamos procurar esse cara aí. Olha só. Só faltou o CPF e RG. A Dani sabe. Mas pior que sabe, né? Ah, é vivo, né? Olha aí. Vamos ficar pronto para a direita. Volta, Gil, para a faixa. Vai bater. Aham. Volta direita. Agora ele já está vindo na força do ódio. Segura. Vai bater? Vai bater. Não. Vai dar uma distância, por favor. Não. Não. Não vai dar para passar a mesa, porque a gente está fora do comboio, né? Ah, mas a gente não sabe quando foi. É, que coisa a gente fala. Foi três da madrugada da segunda. Eu não estava online. Estava todo mundo online. Mas e o seu relógio que aparece? Ah, o senhor não está aparecendo, né? A gente estava em Taiwan, por isso estava esse horário. Existe agora. Existe agora. Pô, você fregou demais. Vai trocar de baixo. Vai trocar de baixo. Cuidado, cuidado. Está atravessando um caminhão. Vai trocar de baixo. Vai trocar de baixo. Eu estou ficando preso aqui. Ai, minha caju estava passando do outro lado. Pô, Gil. Ai, tem que virar. Direita, direita, direita. Ah, já freiei, já. Prenda. Só frear. Você ficou vindo ralando aqui, meu. Pô, Gil. Ah, fechou. Ih, fechou? Fechou o que? O trem? É, a Luzera passou, a gente ficou passando. Ah, não. É, tem uma de graça furiosa, tá ligado? Olha, a Luzera deixou a gente... Eu sou Toretto. Toretta. É, Toretta. 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 A Braia. A Braia. Eu sou a Braia. Braia. Braia, Braia. Braia, Braia. Dani, 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 Dani. Pô, Felipe. Deu. Ixi, o Felipe ficou de cabeça para baixo. Dani. Calma, eu enrolo no lugar errado. Ainda bem que o David não é World of Trunks. Você só tá com a câmera zero. Caraca. Eu tava indo no lugar errado, tá vendo? Você capotou, Felipe? Eu sou nem a carga. Vou voltar pra você. Não foi a Dani não. Vocês viram. Foi um carro que apareceu na frente ali do nado. Ai, eu vou moçar. Eu vou moçar. Vou jantar. Vai lá, Lu. Debaixo. Pode ficar aí mesmo, tem problema. Não, não. Nossa, a gente ia pra Trampo São Paulo por causa da lua agora. Não, vamo. A gente vai do mesmo jeito. Podem ficar aí na cama. Valeu, valeu. Valeu. Tô pegando os caminhos secretos aqui, né? Mostra aí pra eles daqui. Eu não sei. Você já pegou? Não, eu só vi o vídeo. Um é aqui, ó. Onde eu tô. Onde você tá? Show aí. São dois aqui, né, Ju? O outro é aqui onde eu tô. Eu tô pegando. Ah. Ali. Vou aproveitar que eu não... Vou aproveitar que eu ainda não...